E aí pessoal, tô de volta com mais um vídeo, vamos continuar aqui o detonado do GTA San Andreas, isso aí galera, tô de volta, tá bom? Como sempre aí, duas missões de um vídeo, beleza? Uma primeira missão aqui pro oficial Frank Tempeny e uma segunda missão pro Salvatore Leone, que é um cara aí que o jogo já mostrou ele, só que eu acabei esquecendo de falar sobre ele, né? Mas na segunda missão do vídeo aqui eu vou estar falando, beleza? Vamos começar aí do começo como sempre, né? Primeira missãozinha aqui, como eu disse, uma missãozinha pro oficial Frank Tempeny, não é uma missão difícil, tá? Uma missão de boa, estaremos entregando o dossiê que conseguimos numa missão passada aí, faz um pouquinho de tempo, e estaremos entregando esse dossiê pra ele E essa missão é fácil, é rápida também, só que tem um esquema pra que ela fique mais rápida e mais fácil de se fazer ainda Vocês vão estar precisando de sniper, beleza? Além das armas normais aí e da vida do colete cheio, vocês peguem sniper e munição também, claro, né? E vamos lá, antes de iniciar a missão aqui, já fique com a sniper na mão pra não perder tempo, vamos lá Eu acho que eu vou deixar essa curticenda aqui pra vocês verem Meio dia é o nome da missão, né? Primeira missãozinha do vídeo Bom, aí tá chegando o oficial Frank Tempeny junto com a sua cúpula aí, cúpula de safados Como vocês sabem, o oficial Frank Tempeny e esses carinhas aí, né? São todos corruptos, policiais corruptos que só judiam do CJ, né? Estaremos entregando o dossiê Só que eles vieram aqui pra fazer mais do que isso Pra fazer mais do que pegar o dossiê Olha o que vai acontecer agora Bom, primeiro ele já acertou um outro policial aí Que aparentemente ele é um delator, né? Ele traiu o oficial Frank Tempeny, pelo que eu entendi, né? Se eu estiver errado, vocês podem estar comentando aí nos comentários Mas acredito que tenha acontecido isso Bom, agora o oficial Frank Tempeny vai sair fora E ele vai deixar o Pulasky aqui, né? Pulasky, sei lá Acho que é assim que se pronuncia, não sei É, Pulasky, eu acho que não é um nome em inglês, né? Mas de qualquer forma, o meu inglês de Weston Antônio não ajuda É, é de Pulasky, né? É de Pulasky Esse mais branquinho aqui Bom, agora ele vai judiar do Carly mesmo, do CJ Vai fazer com que ele abra uma vala aí, né? Um buraco Pra colocar o corpo do, entre aspas, do morto aí, né? Do policial morto ali, entre aspas Por que, entre aspas? Vocês estão vendo agora que ele está levantando Só que vai acontecer uma coisa agora Vocês vão ver Ou seja, o policial não morreu ainda, né? Não morreu ainda Olha o que vai acontecer, galera Agora ele morreu e caiu direitinho na cova O que acontece? O Pulasky, ele vai tentar fugir agora E teremos que persegui-lo e matá-lo É a missão, tá o objetivo Mas, usando a Sniper aqui Atire nos três pneus desse veículo que está aqui na frente Que ele vai pegar, né? E já era, galera Isso vai facilitar muito mais a missão Aí que está o uso da Sniper Agora teremos que matá-lo, né? Só que tem um problema Ele demora um pouquinho mais pra morrer Ele é quase que de ferro aqui Então eu vou ter que estar usando aqui algumas artimanhas aqui Beleza Vocês podem estar fazendo da forma que quiserem, né? Se quiserem estar utilizando a Sniper, não A Sniper também, mas Se quiserem estar utilizando a Minigun, por exemplo Vai ser muito mais rápido, né? Só que eu tenho pouca munição pra Sniper E eu quero deixar Pra Sniper, não Pra Minigun, né? Tenho pouca munição pra Minigun E eu quero deixar essa munição pra depois Vocês podem também estar atirando assim, ó Dessa forma Só que vai demorar bastante também Pro veículo dele explodir, né? Pegar fogo e explodir Vamos batendo aqui É, o ideal seria mesmo É, tipo Prensá-lo numa parede aqui E E matar, né? E, tipo, sair do veículo e já matar Só que já não, né? Vai demorar um pouquinho Porque Como eu disse pra vocês Ele é quase que de De ferro esse filho da mãe Vou tentar jogar ele na água aqui Jogar na água também é uma opção, tá? Só que é Um pouco mais difícil Vou começar a atirar aqui Já perdi minha paciência, já Beleza Vamos atirando aqui Bom, se vocês optarem por atirar no veículo Até ele explodir Ele vai explodir em um momento, né? Tem um momento que ele vai explodir sim Bom, agora vamos lá atirar nesse pulasque Tem que ficar um pouco de longe, tá? Se ele sair do veículo Se você explodir no veículo Ele vai sair Aí tem que ficar um pouco de longe Porque Ele é filho da mãe Ele tá de desertigo E o desertigo Tirou a vida do caramba Bom, matei ele de longe mesmo Não tomei nenhum dano Vocês escolham a forma que vocês quiserem Pra tá matando ele Importante matá-lo Esse safado Um safado a menos Infelizmente ainda sobrou O oficial Frank Tampen Mas o que é dele Tá guardado, galera Vamos ver aí, né? Com o passar das missões Beleza, galera Bom Como eu disse A segunda missão aqui do vídeo Vai ser pro Salvatore Leone, né? Eu vou tá apresentando ele pra vocês aí Se bem que o jogo já mostrou ele Algumas vezes E Se eu não me engano Ele fez participação também No GTA 3, né? Que foi o Meu primeiro detonador do canal aí Quem quiser pode tá vendo lá Não esqueça do like, né? Bom Então Tem que tá esperando a ligação, né? Quem vai ligar pra gente Na verdade é o Rose, né? E Aí vai aparecer A missãozinha Pra nós fazermos lá Então Eu vou tá cortando Até que apareça Mas geralmente Só vai aparecer Quando sairmos do veículo Pera aí Acho que vai aparecer agora Vamos receber a ligaçãozinha aqui Beleza? E Deixa eu cortar aqui Essa conversa Agora eu vou cortar o vídeo, galera Porque Eu vou ter que Ir até A missão lá, né? Até o Calígulas Vai demorar um pouquinho Então Já volto Tô de volta, galera Bom, vamos lá Iniciar a segunda missão do vídeo aqui Como eu falei pra vocês Vai ser uma missão Pro Salvatore Leone Vamos lá Essa missão Ela é um pouco mais complicada Do que a primeira Que eu fiz aqui no vídeo, né? Então Aquelas recomendações de sempre É importantíssimo Tá indo com a vida E o colete cheio E com as munições Para as armas Que vocês utilizam, né? Tem que estar preparado Porque vai ter um tiroteio Intenso mesmo Vamos lá Iniciar a missão Nem vou me dar Nem vou falar o nome dessa missão Nem vou tentar falar Porque o inglês E o Nelson ainda não ajuda Como eu já disse pra vocês Bom Esse aí É o véio, né? O Leone Salvatore O Salvatore Leone Tanto faz Mas não passa Tinha o filho da mãe mesmo É... Ele teve uma apariçãozinha No GTA 3 Se eu não me engano Se eu estiver enganado Vocês podem estar comentando Nos comentários aí Mas eu tenho quase certeza Que ele apareceu sim No GTA 3 Bom Nessa missão Que estaremos indo A uma cidade Que é... Nós só conseguimos ir Pelo menos no single player Nessa missão Ou seja Só temos acesso a ela Somente nessa missão mesmo É... Pelo que eu saiba, né? Se vocês souberem Uma outra forma de... De ir pra ela Podem estar comentando aí E a maioria do pessoal Já sabe qual é Eu não vou falar Qual é o nome da cidade agora Mas... Eu posso falar Que é uma cidade De GTA... De GTAs anteriores Aí, né? Anteriores Ou... Ou melhor dizendo Anteriores não, né? É... GTAs que vieram depois, né? Do GTA Sadrass Na verdade Então vamos lá É... Estaremos indo de jatinho Ou seja É... Estaremos indo de luxo Uma aeronave de fato De verdade mesmo Que voa... Alto pra caramba mesmo Então... E é rápida pra caramba, né? Então... É... Já peguem uma arma aí Que vocês gostam de utilizar No caso eu já vou pegar Com a 47 Pra não... É... Pra não perdermos tempos Tempo, tá? Tempos é foda Bom Vamos lá Subir aqui no jatinho Estaremos voando, galera Para Liberty City Isso mesmo Como eu disse pra vocês Só temos acesso A essa cidade Somente nessa missão mesmo Tá? E é a cidade É... Onde se passou O GTA 3 E o GTA 4 Né? Vamos lá Levantar voo aqui Como sempre, né? Apertando o 2 pra... Nossa Eu já fiz merda aqui Mas beleza Apertando o 2 aqui Pra tirar o trem de pouso ali E estaremos voando lá Pra Liberty City Galera É... A Liberty City aqui Do GTA Sanderers Não é muito bem representada É só um pedacinho lá Porque como eu já disse Eu já tô falando Pela terceira vez, né? Só conseguimos ir Pelo menos no single player Sem nenhum mod Uma vez Pra essa cidade, né? Que é nessa missão aqui Ou seja É só um pedacinho lá Não estaremos nem andando Pela cidade toda Estaremos chegando lá E... Fazendo uma coisinha lá, né? Eu não vou falar agora O pessoal não curte muito Quando eu falo da missão, né? É... Quando eu falo muito O que vai acontecer na missão Então vocês não precisam Estar pegando a altitude, tá? Pode estar indo de boa Vamos lá Até o quadradinho ali O triângulo amarelo E eu quero estar Mandando um salve aí Pro Dark Samurai, né? Quem quiser estar se inscrevendo No canal dele Também pode estar se inscrevendo, né? Claro, se vocês curtiram O conteúdo do canal É... Eu tô falando do canal dele Tô falando sobre o canal dele Porque eu prometi pra ele, beleza? Mas... Assim... Se for pra eu falar de todos os canais Não vai dar certo Então... Não fique impedindo muito isso Tipo... Fazer propaganda do canal e tal Eu posso mandar um salve Mandar um salve aí Não tem problema Beleza? É isso aí Vamos lá É um pouquinho longe só Como eu disse pra vocês ali Antes de pegar o jatinho É interessante já pegar uma arma De preferência de vocês Não precisa ser exatamente a K-47 Até porque Como eu disse pra vocês Eu adoro a K-47 Bom... Chegamos aqui É no meio do mar mesmo O interior da cidade Cheguemos nessa desgraça Bom... Estaremos Matando Membros de uma gangue Uma gangue rival Do... É... Salvatore Leone E estaremos matando também Se eu não me engano O líder dela Ou seja Estaremos ferrando essa gangue Vamos lá galera Já chegando aqui ó Já vai ter... Olha... Ela não ficou com uma arma Que merda Então não adianta pegar a arma Antes de... O jatinho não galera Que merda Estou matando geral aqui Procurei matar primeiro O carinha aqui Dessa 12 tá Porque a 12 tira bastante Vida mesmo Agora vamos... Ah tá ali Eita tá subindo mais maluco ali Eu tinha esquecido isso Tentem perder O mínimo de vida e colete possível Porque vão ter diversos inimigos aqui Diversos membros dessa gangue louca aí Que eu acabei até esquecendo De pesquisar o nome dela E tal Ali outro maluco de 12 Tomem cuidado 12 é... É potente galera Agora vamos aqui ó Ali vai ter... Esse maluco ó Ele vai demorar um pouco pra... Mais pra morrer Porque ele é o... O... Pelo que eu pude entender né Ele é o líder da... Da gangue Então ele vai demorar um pouco mais Beleza Vamos matar o daqui Esse angle ele não vai conseguir acertar a gente Ou vai Eu tô com a impressão de que tem alguém atrás aqui viu Porque eu tomei dano Mas beleza Vamos lá Vamos continuar essa desgraça Ainda vão ter alguns inimigos aqui Mudando de arma e voltando pra ela Pra ela recarregar Também tem esse esquema né Vamos lá Matando geral aqui Olha Apareceu logo dois Do nada Filhas da mãe Beleza Agora acho que aqui só vai ter Mais lá pro final né Os inimigos E é isso aí Só matando geral Não é tão difícil né Mas é um pouco mais difícil Que a primeira missão que fizemos aí Beleza Agora que fora vai ter alguns inimigos Alguns inimigos dessa gangue safadinha aí Opa Acho que tem mais outro ali Vou matá-lo Vou ficar parado Filho da mãe Já sou a vez O cara fica se mexendo Aí me ferra Beleza Agora descemos aqui E estaremos voltando lá pra As aventuras galera Isso mesmo De jatinho novamente aí Isso que é vida Bom Como vocês viram aí Não foi tão difícil né Um pouco mais complicado Que a primeira missão Mas é isso aí Eu acabei Eu pensei que se Pegássemos Por exemplo A K47 Como eu fiz Antes de pegar o jetinho Já iríamos continuar Já iríamos ficar com ela né Quando a ação começasse ali Mas infelizmente Acabou ficando com a faquinha Então Pra falar a verdade Não adianta né Não adianta ficar com a Com a faquinha Com a faquinha Uma arma que vocês quiserem Antes de entrar no jatinho Vão ter que pegar na hora lá mesmo Mas é isso aí Até conseguir fazer de boa E Sigam as dicas aí né Tentar primeiro matar o carinha da 12 lá Os da 12 né Porque são Carinhas chatos pra caramba Tira bastante life E bastante colete E agora vamos estar pousando lá no Aeroporto de Las Venturas E terminando a missão Isso aí A missãozinha de roubo Ao Caligulas ainda não apareceu Ela vai demorar um pouquinho Se eu não me engano Talvez no próximo vídeo Já faça ela Se ela aparecer Claro Mas beleza Estamos chegando aqui já Em Las Venturas Se eu não me engano O aeroporto fica Fica É pra lá Eu vou ter que fazer um esqueminha aqui Pra pousar galera Pra pousar melhor né Temos que pousar Da melhor forma possível Não podemos morrer É claro Senão Eu vou ter que fazer a missão Tudo de novo Deixa eu dar a volta aqui então Pra ficar retinho com a pista Vamos dar a voltinha aqui Voltinha Voltinha Opa Apertar o 2 ali Pro trem de pouso Agora vamos estar Reduzindo a velocidade E Vamos estar pousando aqui O louco O CJ O CJ Falando com a torre O CJ É zica Bom Vamos parar aqui Na pistazinha E é isso aí galera Ganhamos 20 mil Espero que vocês tenham curtido o vídeo Comentem Avaliem Deixem suas sugestões Se inscrevam no meu canal Curtam a minha página no Facebook E me sigam no Twitter Até o próximo vídeo galera